Oi, pessoal! Hora de falar a respeito de etarismo no marketing, uma pauta necessária e estratégica. Vamos entender isso melhor? Então vem comigo e se joga! Só que antes da gente começar, tem um convite muito especial. Clique e se inscreva para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu compartilho por aqui, porque é grátis, não tem glúten e faz super bem. Eu sou Camilla Renault, consultora de marketing digital, e hoje nós vamos falar a respeito de etarismo. Tudo aquilo que gera discriminação, preconceito e também os estereótipos relativos à idade que uma pessoa vem a ter. O Brasil tem mais de 40 milhões de pessoas maiores do que 60 anos, e 75% delas contribuem de alguma maneira para a renda familiar. Isso significa que são pessoas economicamente ativas, com poder de compra e que precisam de representatividade em especial no marketing. Algo muito similar acontece com o público feminino. São mais de 30 milhões de mulheres com mais de 50 anos no Brasil. Somente 92% delas se sente representada pela comunicação de marcas de skin care, de cuidados com a beleza, com cosméticos. Só que vale ressaltar aqui que esse nicho representa 75% do mercado consumidor dessa mesma linha. Fica claro que nós temos uma grande lacuna por aqui. A questão do etarismo extrapola os movimentos mercadológicos. Ela é um movimento social, e aqui vale ressaltar marcas de luxo como Valentino, que na Semana de Moda de Paris escolheram modelos mais maduras para desfilar a sua coleção. Algo muito parecido aconteceu no Oscar 2023, que premiou Brandon Fraser, afastado desde a juventude dos grandes sucessos, e a atriz Jamie Lee Curtis, trazendo toda a importância da representatividade para esse plano de uma grande indústria, a indústria do cinema e do entretenimento. Ki-Hui Kwan e Michelle Yeoh também foram premiados no Oscar 2023, e é impossível não lembrar da frase dita em 1997 pela atriz Mary Streep, dizendo que naquele ano ela tinha recebido somente três propostas de trabalho, todas elas para representar uma bruxa, no auge dos seus apenas 47 anos. Algo muito parecido aconteceu no Brasil, um caso de age-shaming, aquela zoeira, piada de péssimo gosto, a respeito de uma aluna de apenas 45 anos, que foi ridicularizada por colegas de classe muito mais jovens nas redes sociais, aquele medo do cancelamento. Essas alunas foram afastadas do curso de biomedicina, mas isso não impediu que o caso tivesse uma grande notoriedade, enquanto que elas falavam que alguém de 45 anos não deveria estar na universidade, e sim aposentado. Eu sei que todos esses episódios são super revoltantes, mas eu posso trazer aqui a minha experiência pessoal. Quando você procura pelo termo Camila Renault, que é meu nome, num buscador como o Google, ele vai trazer sugestões com base nas pesquisas mais populares, mais frequentes, as pesquisas mais realizadas pelas pessoas. Qual é o termo que mais aparece? Camila Renault-idade. É claro que isso virou uma brincadeira muito bem humorada, que eu levei pras redes sociais e que agora eu uso até como estratégia de engajamento, dizendo que não revela a idade e falo sempre que eu sou jovem. Mas isso é claro que é essencial e muito importante pra nossa discussão, pra falar a respeito de tarismo, na qual a idade de uma mulher que tem uma trajetória, que tem uma jornada profissional, é algo muito mais relevante do que o seu currículo, seus prêmios e tudo aquilo que ela realiza pessoal e profissionalmente. Na hora de falar a respeito de tarismo no marketing, a área que eu vivo intensamente no meu dia a dia, não posso deixar de comentar a respeito de imagens excessivamente tratadas, dessa questão que atinge muito mais fortemente as mulheres. Eu dei o meu exemplo aqui, uma curiosidade natural em relação à idade que tal pessoa tem e toda uma questão que é sim ligada a um estereótipo e também discriminatória. Além dessas imagens que não são realistas e não promovem identificação, algo essencial para o sucesso das nossas estratégias, nós temos a desconexão. A gente não consegue se conectar com uma marca. Isso acontece também de dentro para fora. A busca por equipes extremamente jovens, cada vez mais relacionada à expertise com tecnologia. Eu quero uma equipe que saiba mexer no celular, eu quero uma equipe que viva o TikTok. E a gente acaba esquecendo de compor com mais representatividade as equipes de marketing, com profissionais mais experientes, que tenham mais repertório, mais vivência e que assim consigam trazer essas experiências, habilidades emocionais e também compor estratégias mercadológicas muito mais eficazes. Uma equipe extremamente jovem também é uma equipe imatura e que não tem vivência nem repertório. E aí a gente consegue encontrar o melhor dos mundos, que é justamente esse onde todos são representados. Nem 8, nem 80 e sim diversidade. Aqui eu quero muito comentar com vocês a respeito de uma experiência pessoal que eu tive quando eu visitei a Nova Zelândia. Por lá, os bancos, é muito parecido com aqui, tem aqueles caixas eletrônicos na frente, onde nós temos a população indo até lá, tentando, tendo suas dificuldades na hora de operar esses equipamentos. E me chamou muito a atenção que os ajudantes, aquelas pessoas que ficam ali, os assistentes, auxiliando as pessoas, nessa etapa com tecnologia, eram pessoas mais velhas, acima dos 60 anos. Muitas vezes ali em vias de se aposentar ou até aposentados, que faziam parte de programas super simpáticos e fazendo esse apoio. Justamente porque aqui no Brasil acontece o contrário. Nós temos lá idosos indo ter um contato com tecnologia e sendo atendidos por muitos profissionais que estão na sua primeira experiência profissional. É o primeiro emprego, é um estagiário, alguém muito jovem. Cadê a empatia? Cadê a identificação? Cadê aquela sensação de eu pertenço aqui? Lá na Nova Zelândia eu pude viver uma experiência mercadológica que é muito mais estratégica, na qual a gente tem um público parecido com aquele que é usuário, podendo trazer relacionamento, sorriso no rosto, vivência e experiência, mas também conhecimento digital. Porque, gente, para conseguir conhecer ferramenta, tecnologia, basta aprender. Quanto mais velho a gente se torna, mais disposto nós estamos a viver as curvas de aprendizado. Então, esse é um caso que chama a nossa atenção a respeito desse movimento de dentro para fora. Se a gente quer falar de etarismo, de representatividade, não adianta apenas usar imagens que se conectam com o nosso público-alvo. A gente precisa sim ter equipes mais diversas e com pessoas mais maduras e com maior experiência compondo esses times também. E aqui entra aquele dado otimista a respeito de etarismo. Segundo uma pesquisa da GUP, em 2021, a contratação de profissionais na casa dos 50 anos aumentou 95%. E entra aqui também uma estratégia necessária para todos nós que estamos relacionados ao marketing e à comunicação, que é a utilização de imagens reais, menos tratadas, mais autênticas e enaltecer o conteúdo gerado pelo usuário. Aquele conteúdo que as pessoas naturalmente utilizam justamente pelo desejo de compartilhar. E que isso aconteça também com o público mais velho, que é sim forte usuário. Vale aqui lembrar que no TikTok, o público 50 a mais é o que mais cresce, o que mais adere à ferramenta. Nossa, Camila, mas o TikTok não é aquela ferramenta só para os super jovens? Os super jovens produzem mais conteúdo, mas quem consome está lá na casa dos 50 a mais. A gente tem que tomar muito cuidado com esse viés e também com esse estereótipo que acaba gerando uma prática preconceituosa, mesmo que essa não seja a nossa intenção. Além do meu repúdio a qualquer prática discriminatória, fica aqui meu alerta como profissional especialista em marketing. Precisamos, sim, falar a respeito de tarismo e não ter nenhum tipo de tolerância a esse tipo de conduta. Trazer mais representatividade e lembrar de sempre olhar para ele que é o nosso protagonista, o nosso público-alvo. Nós temos aí milhões de consumidores ávidos por soluções pelas quais eles se sintam representados, identificados e conectados. Tudo isso com base na estratégia mais central para o sucesso, que é a autenticidade. Enquanto nós continuarmos olhando para aquele marketing lá de trás, aquele marketing aspiracional, da foto super tratada, de uma juventude idealizada, nós não vamos conseguir ter resultado com uma parcela economicamente ativa essencial para que a gente alcance nossos objetivos. E agora eu quero muito ouvir vocês. Me conte aqui quais são as marcas que vocês consideram que são aquelas notáveis por trazer essa representatividade e me fala sobre a sua experiência junto com o etarismo. Esse é o tipo do assunto que é na discussão que ele fica mais valioso. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a próxima.